Vamos ao nosso terceiro exercício de pronúncia. 3. Conhecer. Troie. Troie. Faire. Connaissance. Faire. Connaissance. Salut. Olá. Salut. Observe o T mudo. Salut. Bom dia. Bonjour. Bonjour. Como vai? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? E emissando 1. Comment ça va? Você é da Europa? Vônei-vous d'Europa? Vônei-vous d'Europa? Você é da América? Vônei-vous d'Amérique? Vônei-vous d'Amérique? Você é da Ásia? Vônei-vous d'Asia? Vônei-vous d'Asia? Vônei-vous d'Asia? Vônei-vous d'Amérique? Vônei-vous d'Amérique? dans lequel l'hotel sejourne você. Depois a qual é o termo que está aqui? Depuis quão êtes-vous ici? Quanto tempo você vai ficar? Jusqu'a quão restez-vous? Jusqu'a quão restez-vous? Gosta disso aqui? Est-ce que vous vous plaisez ici? Est-ce que vous vous plaisez ici? Est-ce que? Est-ce que? Essa expressão aqui é muito comum. Est-ce que? Est-vous en vacances ici? Est-ce que vous plaisez ici? Observe a inversão aqui do pronome e do verbo. É uma pergunta. Est-vous en vacances ici? Est-ce que vous plaisez 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 ici? Aqui está a minha morada, eis aqui meu endereço, algo como, algo assim. Porrion nu, nu voar domó? Porrion nu, nu voar domó? Podemos nos ver amanhã? Lamento, mas já tenho planos. Je suis désolé, mas j'ai déjà quelque chose de prévu. Sinto muito, mas já tenho alguma coisa prevista. Salud, salud, tem modo, salud. Tchau. Au revoir. A U sempre suando O. Au revoir. Até a próxima. Bientôt, até breve. Esta aula vai estar postada no blog Estudando a Língua Francesa. Ok? Então até a próxima. Tchau.